Olá pessoal, tudo bem como você? Hoje estou aqui no belo lugar, admirante do rodador, para falar para vocês hoje sobre o meu canal Arlei de Anjos. Peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal, compartilhem, deixem aquele joinha e visitem os conteúdos lá pessoal. Tem vários conteúdos legais sobre receita, turismo, local, passeio, diversão e família. Tem muito conteúdo bom. Aqui é o nosso belo rio Paraguaçu, lugar incrível, tem vários lugares aqui incríveis, que é turístico, um desses aqui mesmo é turístico, que é o mirante do rodador. Lá embaixo é a pedra das araras e é muito legal. Tchau, tchau.